Boa tarde meus amigos da página 5 de memória ZL, do lado de baixo do trem. Bom, hoje eu estou tendo a satisfação aqui no nosso presépio, né, 2021, receber o meu amigo Simão, né, que o Simão é um cara muito gente boa, quem não conhece, tem projeto, tem trabalho, tem luta, tem militância, é um mestre, é um professor, nós estávamos conversando agora com ele há pouco tempo, e tendo uma aula de antropologia, né, então você vê como que é gostoso a gente estar bem reunido com pessoas que nos trazem esse conteúdo, né, essa história que fortalece para a gente essa relação que é muito boa. Simão, você está vendo aqui o nosso presépio, né, que é uma luta da comunidade, que é uma conquista de várias pessoas realmente participando, né, para trazer um olhar diferenciado, fortalecendo a fé, a esperança, né. E eu queria de você, Simão, olhando para esse presépio, que assim que você chegou, né, Simão está sendo querido aí, cachorro, Simão é que todos os animais gostam, todos os irmãos, tá vendo? Não, deixa eu falar. Olha lá, é, e eu queria, Simão, que você deixasse aqui para nós uma mensagem aí de esperança, né, que nós estamos aí aproximando aí a data natalina, né, o ano que está virando, a expectativa muito grande, mediante toda essa crise, dessa pandemia, e eu quero ouvir de você uma mensagem aqui para nós, de fé e de esperança, e eu acho que é isso que a gente pode sintetizar hoje nessa tarde com você. Olha, Serafim, queria agradecer você, a Marleide, pela recepção, eu fiquei muito comovido quando fiquei sabendo do presépio que você instalou aqui, né, e de forma bem singela, simples, mas até artesanal, mas carinho, assim, sabe, uma coisa tão singela e bonita, que é um pouco o espírito do Natal mesmo. Isso mesmo. E é lógico, a gente, você colocou aqui na frente da sua casa no La Pena, mas talvez, eu sei que sua vontade era colocar lá embaixo do viaduto, que talvez fosse simbolicamente até mais adequado, porque Jesus nasceu justamente na periferia, num pasto, né, porque na cidade não tinha lugar para eles, né. Isso mesmo, Simão. E, mas assim, ficou muito singelo e bonito, eu tenho certeza que a tua mensagem, para todo mundo que passa aqui, é muito forte. E também para quem está assistindo, né, pelo teu canal, essa mensagem, né, o Natal é um momento de fraternidade, né, de perdão. Verdade. E de esperança, né, eu queria transmitir uma mensagem de esperança. Esse ano, Serafim, foi um ano que a pandemia matou muita gente, amigos, parentes, né, conhecidos. O pico foi no começo do ano, né, no mês de abril. Verdade. Agora está arrefecendo, mas foi um ano muito duro. Foi. Muito desemprego, a renda das pessoas caindo, muito desalento, né. Então, eu queria, assim, aproveitar o Natal e também falar do ano novo, que a gente é sempre esperando que ele seja bem melhor. Sim. Que as esperanças se renovem, que a gente possa sonhar com um mundo melhor, com o Brasil, né, onde não tenha ódio. Verdade. Onde não tenha essa coisa, né, de um contra o outro. Verdade. Mas que a gente pense no coletivo, que a gente pense que esse Brasil é tão potente, tão forte, né. Verdade, Simão, verdade. E, então, assim, parabéns por essa iniciativa de vocês, né. Verdade. E por isso que eu quis vir aqui, para te dar um abraço e dizer... Verdade. Cara, você me sensibilizou com essa proposta aqui, que é uma intervenção artística, no fundo, né. Mas eu fiquei muito comovido e fiz questão de vir aqui e te dar esse abraço. E eu tenho certeza que isso é real, é de coração, porque a gente se falou, né, assim, no offline, né, colocamos ali na... Offline, né? Online, online, né? Online. Online, online. E a gente bateu um papo e você falou, pô, deixa eu ver aí pelo vídeo aí o Presépio. Aí eu mostrei o vídeo, aí você teve aquela... Ô, vou aí, então, aí na segunda-feira. Meu Deus. É, infelizmente, eu acho que isso aqui podia estar no centro do bairro, né, mas por isso que me sensibilizou. E também assim, lógico, eu te conheço, já estivemos juntos em outros projetos, propostas, né. E eu falei, poxa, eu fiz questão de dar um abraço e também saber mais do circuito da memória Zona Leste. Porque esse bairro aqui, ele tem uma história tão forte, tão fantástica, né. E que perpassa, por exemplo, só a nossa capela de São Miguel, 1622. Verdade. É muito forte e esse teu trabalho de preservar e recuperar a memória do bairro, né, de certa forma você está escrevendo, tudo bem, de forma eletrônica, mas você está escrevendo e recuperando a memória do bairro. Isso é muito importante, nós precisamos te apoiar, sabe, nós precisamos valorizar isso que vocês estão fazendo. Verdade, inclusive a gente já falou, bom, o futebol de várzea, já levantamos aqui, né, essa história. E você tem também essa vivência, né, Simão, você sabe da importância do futebol de várzea e dos campos que estão aí, muitos deles, abandonados, né, que realmente nós podemos assim pensar, bom, numa melhora realmente para esses campos de várzea que nós temos aqui, né. A gente vê aí o maltrato, o descuido, a falta de atenção, isso realmente, porque é o único lazer, viu, Simão? Porque a população precisa e tem, e é triste você ver esse trabalhador que sacrifica a semana toda no suor do trabalho, quando chega no final de semana, choveu, o campo inundou, aqueles buracos que estoram dentro do campo, o cara é lesado ali, tem que ir para o hospital porque se machucou no bate-bola ali, então, poxa, uma tensãozinha maior, sabe, para dar uma melhorada ali, quem sabe a família poder assistir lá a partida de futebol, você levar a família, né, então... Eu falo do futebol de várzea com muita tranquilidade porque eu jogo há 42 anos. Por isso que eu estou falando para você isso daí. Eu jogo no 60 do Negritude, lá da Coab 1 hoje, mas já joguei no Garantia de Luta aqui de São Miguel, joguei no Clube Atlético Líder, né, e no Grêmio, lá da Coab 1. Eu sempre falo o seguinte, o futebol de várzea, ele tem três elementos importantes. Primeiro, ele movimenta a economia do bairro. Exatamente. Porque é o uniforme, é o troféu, é o chuteira, é a loja de materiais esportivos, tem gente que vive, né, do futebol de várzea. Com certeza. É o bar no fim de semana que está ali arrecadando recursos, sempre tem gente que gera renda e trabalho. Exato. Segundo, é saúde para o trabalhador. Verdade. Porque, é lógico, você tem que saber jogar, né, se preparar, perdão, né, porque o futebol só, pelo futebol no fim de semana, é perigoso. Então você tem que fazer exercício, você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer alongamento, para você estar em condição de jogar, né. Então isso ajuda na saúde. Pelo menos uns 15 minutinhos. Sim, não, é fazer uma caminhada, fazer um cooper, fazer exercício, isso é saudável, né, então ajuda na saúde. E segundo, terceiro, ele integra os bairros, né. Se eu te falar assim, se eu chegar num cara lá do Parelheiros e falar assim, você sabe onde fica o Jardim Helena? Pode ser que ele não saiba. Mas se eu falar, você sabe onde está o Ais de Ouro? Ah, eu já fui lá, eu já joguei. É verdade, é verdade. Então você tem razão, você tem times aqui que são, já tem 60, 70 anos, começou com muito... Verdade, verdade. O La Pena aqui certamente tem aqui o campo, né, e tem times aqui que se identificam com o bairro. E triste, viu, Simão, vou já antecipar pra você, triste você ver a luta do pessoal ali do Caqui, o presidente ali da associação, e realmente precisar, né, realmente dessa manutenção que até a gestão passada... Desculpa falar aqui, gente, tô falando, aproveitando o Simão, que o Simão tem esse olhar, o Simão tem esse interesse, e o Simão é uma pessoa que representa também a comunidade, representa o povo, representa... É uma pessoa que tem esse interesse, já tem a sua história, né, quem não conhece, pode procurar e conhecer. Então, veja bem, eu já tô dando aqui uma pincelada pro Simão, pra ele entender da necessidade, viu, Simão, que nós temos aqui, você que gosta desse futebol, você sabe dessa importância, você tem isso, trazer esse olhar, porque o pessoal aqui, Simão, vou falar pra você, tá triste, muito triste, com esse desamparo, com essa falta de atenção, com esse campo de várzea, nós aqui, poxa vida, e eu, Simão, eu vou ser sincero, eu acho que se tiver vontade, olha, tá aqui, ó, amor, vontade, afeto, carinho, desejo, Simão, eu acho que não é difícil gramar um campo não, viu, Simão? Sim. Eu acho que não é difícil. Eu acho... Desculpa, eu não sei. Não, tem um custo, mas assim, o que que esse bairro aqui gera de impostos, em termos de PTU, ISS, né, então, a cidade devolver um pouquinho, né, pro bairro, às vezes o campo de futebol é aquele espaço de integração, de lazer. Evidente que eu acho, Serafim, que o futebol, ele tem que se abrir também pras mulheres, né, porque ainda é um esporte de homens, né, na sua... Tem que ter futebol misto, tem que dar espaço pras mulheres também, como eu já vi aqui no Helena, já vi em muitos outros lugares. Mas assim, não custa pra prefeitura fazer o gramado, sabe? Exatamente. Tem sido feito em muitos aqui, tem melhorado, mas falta muito ainda. Falta muito. Concordo com você que com o gramado sintético, a qualidade vai melhorar, os times vão querer vir jogar aqui. Com certeza. Você pode organizar melhor, né? Com certeza. Então, conte comigo, eu gosto, sempre cobrei dos nossos governos que dessem o máximo de atenção pra isso. Se eu fosse secretário de esportes e não de serviço, eu teria feito um plano de gramado em todos os campos, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui, que eu não vou querer, mas quem me conhece bem, eu fico pensando, aquele gestor, aquele presidente vindo bater uma bolinha aqui, hein? Já pensou? Não, eu vou fazer, mas fica em suspeito, porque tá faltando um representante mesmo, né, junto com a comunidade, de verdade, sabe, Simão? De verdade, tá faltando. E eu fico imaginando, rapaz, esse povo que é muito pouco... Se eu não tivesse beirando os 60 anos, mas um dia eu vou sugerir que o Negritude venha jogar aqui. Olha, tá vendo? E pra gente trazer o veterano e brincar aqui, mas eu... Olha aí, Caqui, já tá dando a dica aí. O Caqui, vamos marcar. Isso aí, é. Com o mês do ano. Então, a Varza é importante, né, porque é o bairro, é a periferia, é... E tem tradição, né, o São Paulo... São Paulo tem uma tradição de futebol de Varza que é muito rico, né? Eu já vi de jogador o Serafim jogando, E o que a Varza já forneceu de jogador pros grandes times, né? Verdade, verdade. Pros grandes times, é uma coisa impressionante. Esse Paulinho que tá vindo pro Corinthians agora, jogou aqui no Araguari, né? O Dodô morava na Coabinho, o Ronaldo, que foi goleiro do Corinthians. Então, era da Varza e viraram profissionais. Maravilha. Então, precisa ter esse olhar mais atento, sim, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Nós estamos aqui com o nosso amigo Simão. Então, fizemos já uma cutucada aqui, já demos... No Facebook tem aquele negócio, cutuca, né? Nós demos essa cutucada agora. Clica. Nós demos um clique aqui. Simão, muito agradecido, realmente. Muito feliz por você estar aqui junto conosco. E a gente tá aí, realmente, fazendo já... Abrindo as portas aqui dessa página pra você, né? A hora que você quiser, quando você quiser. A gente precisa, pessoalmente, que represente a comunidade. Precisa pessoas, realmente, que venham olhar. Porque, você sabe, né, Simão, muitos olham, depois somem. A gente não quer isso. Eu acho que você é uma pessoa que tem caráter. Eu acredito em você. Eu acredito na sua pessoa, como ser humano. Então, eu peço a você esse olhar e esse compromisso, Simão. Porque eu tô aqui me dispondo a deixar essa porta aberta pra você. Obrigado. Né? Pra que as pessoas que nos conhecem, sabem realmente que a gente pode realmente falar com o Simão. Que o Simão, realmente, está aqui. E vai vir outras vezes aqui na rede, né, falar com a gente e dizer suas propostas. Eu digo mais, viu, Simão, com todo o respeito. A todos vocês que estão aí e tiverem proposta boa, tiverem interesse do bem, de fazer o melhor pra nós, tá aberto, viu, Simão? Claro. Tá aberto. Serafim e Marleide, eu queria, sim, primeiro, agradecer vocês terem me recebido aqui. E, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa, esse gesto bonito de fazer um presépio aqui na rua, né? E muito bonito, né? A gente vê aqui o carinho que vocês colocaram nas peças, no artesanato. Então, uma coisa muito bacana que eu tenho certeza que marca esse espírito, né, de fraternidade, de confraternização, de perdão, de paz, né? Verdade. Então, eu quero aproveitar e desejar a todos que estão nos acompanhando um feliz Natal, né? E um ano novo de muita esperança. Esperança que nós temos condições de sair dessas crises que nós estamos vivendo. Verdade. Crise é uma oportunidade também de você superar e construir algo novo, né? Então, espero que a gente, o ano que vem, aproveite essa crise para construir algo melhor, porque a gente tem potencial para isso. E é só através dela, né, Simão, que a gente vai superar, né? É um ano de eleição, um ano de política, né? Então, é através da política que a gente melhora as coisas, que a gente constrói as políticas públicas, né? Que a gente organiza a nossa sociedade. Então, a gente espera muita lucidez, muita inteligência e serenidade para a gente poder seguir um caminho melhor do que o atual. Tá certo, Serafim? Tô com muita esperança de que isso possa ocorrer. Eu também, Simão. Simão, toca aqui. Saúde e paz. Obrigado, Serafim. Tamo junto. E parabéns mesmo. É isso aí. Tamo junto. Vamos! Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Simão, tem! Não, tem! E parabéns mesmo! Obrigado.